Valeu Dodô Cifrão, valeu rapaziada da página dos metralha, tá ligado? Menor SP, novamente, música nova, o nome dessa aqui é Me Deixa, sabe por que, fininho? Me deixa, que hoje eu não sou de ninguém, quero ir pro baile ser feliz, faço o mesmo também E a madrugada é o melhor pra poder distrair, sair Me Deixa, que hoje eu vou mais além, baile do bom, comunidade, curtição, meu bem E o objetivo dessa noite é só se divertir, tá aí Hoje eu tô sem destino, bate o ponteiro com os parceiros pro mundo, eu tô indo Sem compromisso, se é solteira, encosta comigo, que as fortes vão acelerar E fris o rosto do menino, que do paulista para o mundo, seu som expandido Falavam que era sem futuro, ia morrer bandido, e agora podem se calar Sabe por que, fininho? O meu funk não é teoria na prática, mostra o nosso dia a dia de um povo Humildade da periferia que quer conquistar E pelas vielas da vida sufoco, passar do cabeça erguida e os humilhados que antes não tinha Hoje tem pra dar Eu canto na minha motinha, trampa, pra poder ajudar minha mãezinha a desgosto Passou hoje, é só alegria, chega de chorar Acordo primeiro que o dia aquele, de letra amenizam as fitas Mais tarde tem baile e eu tô na pista, vaporezo Me deixa, me deixa, que hoje eu não sou de ninguém Quero ir pro bar e ser feliz, faço o mesmo também E a madrugada é o melhor pra poder distrair Sair, me deixa, que hoje eu vou mais além Baile do bom, comunidade, curtição, meu bem E o objetivo dessa noite é só se divertir Sair, me deixa, que hoje eu não sou de ninguém Original 2017, avanços de São Paulo e evolução Tei, tamo junto